Rapaz, eu vou te falar um negócio agora aqui Quase que eu morri, quase que eu morri Porque, tá vendo aquele registro ali? Aquele registro ali é pra encher a piscina Pra encher a piscina Tá vendo? Já aquilo ali é pra Desgotar, ali embaixo tem um registro Ali embaixo ali, ó o barulho dela Ó O que aconteceu? Eu abri lá, rapaz Fechei, ali tá fechado, ó, abri lá Rapaz, e vim aqui assim, ó Aí deu um ritmo tão forte aqui Assim, ó, que eu fiquei grudado Ó, ó, ó Ó Nossa, rapaz, tava o vídeo ruim assim, ó Um furacão, um furacão de piscina Ah, meu velho, tava um furacão Rapaz, tava rodeando assim, ó Gritando, achava que tava gritando Aí eu, rapaz Aí eu peguei, o que aconteceu? Peguei, rapaz Cheguei perto, aquele sumidor assim De piscina, a piscina criou um sumidor Rapaz, imediatamente Me sugou Quando me sugou assim, ó Ó, você pode ver que eu fiquei com a careca Ó, ó, a careca purinha, ó Ó, ó, chupou o cabelo Quando chupou o meu cabelo assim, ó Aí o casco da cabeça Saiu tudo Saiu tudo Aí Aí eu gritei a mulher É, a mulher veio com uma pancada assim Pum, e grudou na minha cabeça de novo Você pode ver, tá, ó Tá nascendo o cabelo de novo aqui, ó Só que foi agora Tá vendo aí Rapaz, me engoliu todo o meu cabelo ali Não tô mentindo não, rapaz Tô falando a verdade mesmo Aquele sumidor ali, ó Ó, o que aconteceu com o sumidor ali? Eu não sei o que aconteceu, rapaz Não sei o que aconteceu, viu Eu acho que eu tô sonhando Eu custei sair Aí eu falei com a minha mãe É, meh, 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 meh Traz o alicate lá Aí ela trouxe o alicate Pra que o alicate? O meu piru sumiu Quando tá bem frio ele some Fica desse tamanhinho assim, ó Entendeu? Meu piru sumiu Fico, fico, fico Fico desse tamanhinho assim, ó Ó, ó Ó, ó Desse tamanhinho assim, ó O piru meu Aí ela pegou com o alicate Puxou, puxou assim Aí desacordei Aí me desacordei Aí quando me desacordei Aí começou a crescer Começou a crescer de novo Rapaz, aí ficou bom Aí ficou gostoso, tá Aí o seguinte Mas de primeira Eu quase que me engoli aqui, rapaz Rapaz, mas se a minha mulher Não tivesse trazido alicate Pra puxar o meu piru assim Mas puxar ali de dentro ali, ó Que ela me puxou ali de dentro Eu fiquei agarrado de dentro ali, ó Mas só com a cabeça lá de fora Se ela me entravesse Eu com mais duas horas de dentro aqui Eu morri afogado Com mais duas horas Eu morri afogado Então, mas só que eu morri afogado A piscina me sugou Me sugou assim Me sugou Como se fosse assim Um 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 furacão É um furacão Um furacão que destrói tudo Não viu lá no Libra Lá no O Maremoto Libra Lá que deu Aquele enxufo Lá que destruiu Detornou tudo Meu pai fazia porva Meu pai fazia porva Pra Pra caçar Usava enxufo Carvão Socava assim, né E usava Fazia porva Isso aqui também é a mesma coisa Lá no Libra também é a mesma coisa A minha esposa tá lá Ela que trouxe alicate Puxou meu peru de dentro Ela que trouxe alicate Ela dela Ela que trouxe alicate Puxou meu peru de dentro Falei que tá sumiu Rapaz Rapaz, fiquei com medo Fiquei com frio Fiquei com frio daqui Ela some Minha coisa tá suada Aí a minha esposa Sugou eu de dentro Aqui Mas só que eu fiquei careca Tá vendo aqui Ficou careca Fiquei com o que Porque a água Sugou 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 Ao sugar Aí o que aconteceu Aqui é a minha piscina Rapaz, tô mostrando pra vocês Direitinho aqui Tá Aqui Me sugou Olha lá Lá a câmera Lá a câmera Ali é uma câmera Olha a câmera A câmera ali Ali é uma coisa Ali tem outra câmera Lá tem outra câmera Lá na casa É cheio de câmera Rapaz do céu Fiquei careca Viu Porque Porque me sugou Então Eu tô falando A verdade mesmo A verdade mesmo A única coisa Que aconteceu O mais desastre Meu é o careca Porque eu fiquei careca Porque eu não consegui Sair com pelo Eu não consegui Sair com pelo Rapaz Até os pelos meus Que tremei as pernas Os pelos que tremei as pernas Sumiu tudo Sumiu tudo Pelou Ficou peladinho Porque aquele É um furacão Tão grande Um ruído muito Tão grande Um sumidor É um sumidor Aqui ó Quem bebe água Aqui ó Aqui fica na piscina Beber nada Um monte de cocaí no chão Então Domingo é dia dos pais Então eu vou fazer Uma comemoração Cheio de festa Só que vai encontrar O careca Porque a água O sumidor Me comeu minha careca Ai meu Deus Aqui O sumidor comeu Caleca dele O sumidor comeu Caleca dele Aqui 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 Perelequinha dele Ah Perelequinha dele Mesmo Perelequinha Ah Perelequinha dele Mesmo Então Então rapaz Com banana Com banana Pra ver se Engora Aqui ó Engora Aqui É isso mesmo Olha lá A piscina Ficou lá embaixo Olha lá Quase que eu fui Para os pau Quase que eu fui Para os pau Quase que eu fui Quase que eu fui Quase que eu fui